A gente resolveu agora viver de perto toda essa estrutura, tudo isso que está sendo criado aqui na Bahia e realmente é um mundo diferente, é uma situação diferente, é um caminho diferente que está tomando a música da Bahia, a música orquestral. E a gente como filarmônica foi convidado a fazer parte de uma parceria que eu acredito que vai render bons frutos para filarmônica e a gente já tem alguns integrantes da filarmônica que fazem parte do projeto da Bahia já há algum tempo e no nosso ponto de vista só tem somado, só tem contribuído de maneira satisfatória com o nosso desenvolvimento.